Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Paparazos do Cartola. No vídeo de hoje estarei atualizando nosso time para a primeira rodada do Cartola. Sem mais enrolações galera, bora conferir as dicas. Vamos começar aqui galera com o nosso primeiro atacante escalado para essa primeira rodada, que é o Pedro da equipe do Flamengo. Mesmo a equipe do Atlético Goianiense vindo muito bem nesse início de ano, ao meu ver a equipe do Flamengo é uma equipe que é bastante favorita nessa primeira rodada. E o Pedro é um atacante que tem feito muitos gols em 2024, um atacante que vem se destacando demais no setor ofensivo da equipe do Flamengo. Nosso segundo atacante escalado aqui para essa primeira rodada estarei colocando o Flaco Lopes da equipe do Palmeiras. A equipe do Palmeiras é uma equipe que é sempre muito forte mesmo quando atua fora de casa, uma equipe que vem criando muitas oportunidades de gols em 2024. E o Flaco Lopes é o principal atacante da equipe do Palmeiras, já são 10 gols e 2 assistências para ele até aqui na temporada. Para fechar aqui o nosso ataque estarei colocando o Everton Cebolinha também do time do Flamengo. A equipe do Flamengo é uma equipe que vem muito bem no setor ofensivo, uma equipe que vem sendo sempre muito forte ofensivamente ao longo de 2024. E o Everton Cebolinha é outro atacante do time do Flamengo que vem muito bem nessa temporada, um atacante que vejo com grande potencial nessa primeira rodada. Outras boas opções de atacantes para serem escalados nessa rodada, considero que o Verrete da equipe do Vasco, o Cano e o Marquinhos da equipe do Fluminense, o Diego Costa da equipe do Grêmio, o Yuri Alberto Romero da equipe do Corinthians, o Mastriani e o Canóbio da equipe do Atlético Paranaense, o Júnior Santos da equipe do Botafogo, considero que todos eles são excelentes opções para serem escalados nessa rodada. Partindo agora para nossas laterais, o primeiro lateral escalado aqui no nosso time estarei colocando o Mike da equipe do Palmeiras. Mesmo sendo um confronto muito difícil fora de casa contra a equipe do Vitória, ao meu ver o Mike é um lateral com uma excelente opção para ser escalado nessa primeira rodada, pois ele é um lateral que vem sendo muito ofensivo nesse time do Palmeiras do Abel Ferreira, um lateral que vejo com grande potencial nessa rodada. Nosso segundo lateral escalado aqui para essa primeira rodada estarei colocando o Varela da equipe do Flamengo, a equipe do Flamengo é uma equipe que vem muito bem no setor defensivo nesse início de ano, uma equipe que vejo como favorita nessa primeira rodada, e o Varela é um lateral que vem muito bem nos desarmes, um lateral que está custando apenas 4 cartoletas nesse início de cartola. Outras boas opções de laterais para serem escalados nessa primeira rodada, considero que o Marlon e o William da equipe do Cruzeiro, o Piqueires da equipe do Palmeiras, o Bustos e o René da equipe do Internacional, o Ayrton Lucas da equipe do Flamengo, o Wellington da equipe do São Paulo e o Claudinho da equipe do Criciúma, considero que todos eles são excelentes opções para serem escalados nessa rodada. Partindo agora para a nossa zaga, o primeiro zagueiro escalado aqui no nosso time estarei colocando o Fabrício Bruno também do time do Flamengo, a equipe do Flamengo é uma das equipes mais sólidas de um setor defensivo nesse início de temporada, uma equipe que vejo com grande potencial de manter o bônus de saldo de gols nessa rodada, e o Fabrício Bruno é um zagueiro que tem feito alguns desarmes, um zagueiro que também é sempre muito bom na média básica. Nosso segundo zagueiro escalado aqui para essa primeira rodada estarei colocando o Thiago Heleno da equipe do Atlético Paranaense, a equipe do Atlético Paranaense é outra equipe que vem muito bem nesse ano de 2024, outra equipe que vejo com grande potencial de manter o saldo de gols nessa rodada, e o Thiago Heleno é um zagueiro que está custando poucas cartoletas, um zagueiro que é sempre muito forte na bola aérea ofensiva. Outras boas opções de zagueiros para serem escalados nessa primeira rodada, considero que o Léo Pereira da equipe do Flamengo, o Arboleda da equipe do São Paulo, o Mercado e o Vitão da equipe do Internacional, o Kaique Rocha da equipe do Atlético Paranaense, o Rodrigo Fagundes da equipe do Criciúma e o João Marcelo da equipe do Cruzeiro, considero que todos eles são excelentes opções para serem escalados nessa rodada. Como goleiro aqui do nosso time, estarei colocando o Rocher da equipe do Internacional, a equipe do Inter é uma equipe que vem sendo muito segura defensivamente nessa temporada, uma equipe que tem levado poucos usos no setor defensivo em 2024, e o Rocher é um goleiro que não depende tanto do SG nessa primeira rodada, um goleiro que vejo com grandes chances de entregar uma excelente pontuação. Outras boas opções de goleiros para serem escalados nessa rodada, considero que o Rafael da equipe do São Paulo, o Bento da equipe do Atlético Paranaense, o Rossi da equipe do Flamengo, o Léo Jardim da equipe do Vasco e o Gustavo da equipe do Criciúma, considero que todos eles são excelentes opções para serem escalados como goleiro nessa primeira rodada. Como técnico aqui do nosso time, estarei colocando o Claudio Tencate da equipe do Criciúma. Mesmo sendo um jogo muito aberto contra a equipe do Juventude, ao meu ver a equipe do Criciúma é uma equipe que tem grande potencial de conseguir a vitória nesse confronto, e o Claudio Tencate é um técnico que está custando apenas 3 cartoletas, um técnico que vejo como uma excelente opção para valorizar nessa rodada. Outras boas opções de técnicos para serem escalados nessa primeira rodada, considero que o Abel Ferreira da equipe do Palmeiras, o Tite da equipe do Flamengo, o Cuca da equipe do Atlético Paranaense, o Thiago Carpini da equipe do São Paulo, o Ramon Dias da equipe do Vasco e o Eduardo Cudê da equipe do Internacional, considero que todos eles são excelentes opções para serem escalados como técnico. Como capitão aqui do nosso time, estarei colocando o Pedro da equipe do Flamengo. Como já falei anteriormente, a equipe do Flamengo é uma equipe que vem muito bem nesse ano de 2024, uma equipe que vem sendo sempre muito forte no setor ofensivo nessa temporada. Então mesmo sendo um confronto difícil fora de casa contra a equipe do Atlético Goianiense, ao meu ver a equipe do Flamengo é uma equipe que é favorita nessa primeira rodada, e o Pedro é um atacante que tem feito muitos gols em 2024, um atacante que vejo com grande potencial nessa rodada. Nosso time ficou escalado com o Pedro da equipe do Flamengo, o Flaco Lopes da equipe do Palmeiras e o Everton Cebolinha também da equipe do Flamengo no nosso ataque. No nosso meio de campo, o Matheus Pereira da equipe do Cruzeiro, o Garro da equipe do Corinthians e o Maurício da equipe do Inter. Nas nossas laterais, o Mike da equipe do Palmeiras e o Varela da equipe do Flamengo. Na nossa zaga, o Fabrício Bruno também da equipe do Flamengo e o Thiago Heleno da equipe do Atlético Paranaense. No nosso gol, o Rocher da equipe do Internacional e treinando nosso time, o Claudio Tencate da equipe do Criciúma. O preço do time foi de 85 cartoletas. Bom pessoal, essas foram as dicas para a primeira rodada do Cartola. Gostaria de pedir a todos que deixem o like e se inscrevam no canal. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.